A CIDADE NO BRASIL 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 Através de um roteiro de atividades Que os ampare durante a realização das atividades Estabelecendo uma relação próxima e efetiva das ideias matemáticas Conscientizar os professores de que os alunos aprendem melhor quando estimulados a explorar situações diversificadas de aprendizagem, que façam sentido para eles, onde possam mobilizar conhecimentos prévios, formular hipóteses, comprová-las e reconstruí-las através de um dado exemplo. Os conteúdos de hoje é a formação em serviço, ATPC e essencialmente EMAI, materiais e recursos disponíveis no período de distanciamento social e as habilidades da unidade temática Números. A gente parte agora para a apresentação do PowerPoint e vai ficar um pouquinho melhor, mais entendido e a gente vai dialogando, na verdade, nesse distanciamento, mas ao passo que surgirem quaisquer dúvidas. Ontem foi encaminhado um documento, através de um comunicado, onde uma avaliação faz parte. Dentro dessa avaliação, todos os professores e todos os professores coordenadores que tiverem dúvidas em algum dado momento da apresentação dessa formação, desse nosso bate-papo, tempo dessa nossa conversa, é só escrever e depois essas dúvidas chegarão até nós e, na medida do possível, a gente vai sanando essas dúvidas. Então, os professores escrevem as dúvidas e encaminham para os PCs. Os PCs juntam essas dúvidas com as dele e encaminham aos seus respectivos professores coordenadores. Ok? Bem, a atividade 1 eu já realizei, que foi a leitura em voz alta. Espero que tenham gostado, espero que tenham adquirido um pouquinho mais sobre o que o Miyakoto escreve, porque de alguma maneira ele faz aparecer a terra dele, que ele tanto gosta, que é Moçambique, mas uma terra muito sofrida, com muitas tristezas, muitas vezes com guerras, com fome, mas de uma maneira muito poética, muito florida, ele retrata essas passagens através dos seus livros, dos seus contos e dos seus poemas. Bem, então, eu acho que a gente pode partir para a atividade 2, na apresentação do slide, que vai aparecendo aí para vocês, eu vou ler a citação de Pozo, onde a gente pode refletir um pouco, pensar um pouco nas nossas... nos nossos ideais, na verdade, né? Nas nossas ações diárias e ver um pouquinho de essência que essa reflexão nos traz para algum tipo de mudança na nossa perspectiva, até mesmo de trabalho. Ensinar os alunos a resolver problemas por si mesmos, supõe dotá-los da capacidade de aprender a aprender, no sentido de habituá-los a encontrar por si mesmos respostas às perguntas que os inquietam ou que precisam responder, ao invés de esperar uma resposta já elaborada por outros e transmitida pelo livro-texto ou pelo professor. Vejam que isso foi escrito em 1998, 1998, mas nós temos uma espécie de perpetuação de resposta dada e não resposta construída. A gente tem que modificar um pouquinho isso, já está na hora, mais que na hora. Bom, eu já fiz a leitura dos objetivos do encontro para vocês, eu vou também pular aqui os dois slides que virão, viriam, né? Vem agora. E eu vou tratar com vocês, ao invés de eu adentrar nas habilidades essenciais, eu queria só parar um pouquinho aí na apresentação de slide, mas eu queria trazer para vocês essa reorganização das ATPCs que a EFAP trouxe para nós nesse momento que estamos vivendo e para que todo mundo entenda, não perdurem dúvidas, mas se assim for, encaminhem que a gente vai responder. Os encaminhamentos serão através de e-mails, tá? Eu havia me esquecido de falar, mas vejam só. A EFAP deu um jeito, né? Organizou aí, colocou todo mundo para trabalhar e pensar e chegou à seguinte conclusão. E nesse mês de maio, as ATPCs serão realizadas, serão fundamentadas por três atores. A própria EFAP, a diretoria de ensino através de nós, o núcleo pedagógico, e através dos professores coordenadores que vão utilizar aí das mídias, dos canais que já estão realizando, que essas ATPCs cheguem até vocês. Bem, a EFAP, como todo mundo sabe, já vem trazendo algumas notícias através do Centro de Mídias de Educação de São Paulo, ou através do celular, ou através do canal 10.2 aqui na nossa região, que é a TV Univesp. Na semana passada, João Freitas, junto com uma representante do C&I, Mariana, expuseram algumas ideias e foi nos apresentada uma grade de horários. Essa grade de horários foi encaminhada no comunicado que eu citei agora há pouco a vocês, que também está carregando a avaliação dessa nossa primeira formação. Mas vejam, nós estamos na primeira semana de maio e vai funcionar assim. Na primeira semana, a UE vai realizar uma TPC, a EFAP vai realizar a segunda TPC, porque são essas duas a que a escola tem que fazer, né? 50 minutos de cada uma. E, nesta primeira semana, a TPC de maio fica a cargo da diretoria de ensino, que é o que estamos realizando hoje. Na segunda semana, que será de 11 a 15 de maio, a escola continua realizando a segunda TPC, porque são duas semanais, a diretoria de ensino realizará uma e a EFAP vai realizar as duas ATPCs de EMAI. Na terceira semana, a diretoria de ensino volta a realizar outra TPC com vocês. A EFAP realizará a segunda TPC e a escola realizará as duas ATPCs de EMAI. Lembrando, a realização da TPC de EMAI são somente para aqueles professores que aderiram. Um mês, ou os meses, são compostos quase sempre por quatro semanas. A última semana volta o que a primeira semana nos revelou agora. A escola vai realizar uma TPC, a EFAP vai realizar a segunda TPC e a ADE vai realizar as duas outras ATPCs, que são a de EMAI. Se ainda perdurar dúvidas, mande, por favor, para nós. A gente manda novamente o quadrinho para vocês e, de uma forma mais explícita, vai poder explicar melhor, tá bom? Bem, eu vou, então, me debruçar agora, e já partindo para a atividade 3, que são as demandas que nós temos, né, nesse período de distanciamento, em não deixar as nossas crianças paradas, né? Todos nós estamos trabalhando ainda. Nós, diretorias de ensino, vocês, escola, as famílias estão pondo a mão na massa também, né? Mas nós tivemos aí, através da EFAP, o encaminhamento de alguns materiais. E eu vou destacar aqui o Aprender Sempre, porque ele é o foco dessa nossa formação de hoje. Nós trouxemos como o tema, o estudo dos números, porque entendemos que partindo dos números, toda matemática pode ser fundamentada. Eu trago também, aliado ao Aprender Sempre, o material do EMAI e o livro didático, que cada escola fez a escolha através do MEC. Bem, quando o kit de materiais chegou até a diretoria de ensino e toda divisão foi realizada, as escolas foram buscar e já começaram a fazer a distribuição para as famílias. Claro, lembrando, sempre com o agendamento, para não ter aglomeração, munidos de máscara, tendo aquele distanciamento proposto pela Organização Mundial de Saúde, tendo todos os cuidados necessários. Eu acredito de que, se todas as escolas ainda não entregaram, estão já finalizando, porque, afinal, já estamos acabando a semana. A gente não pode deixar as crianças numa parada, num estacionamento. Eles precisam, de alguma maneira, desenvolver atividades para que tudo que o professor ensinou até então seja mais uma vez visto e ampliado. A proposta, agora, é que a gente olhe para algumas dessas habilidades que os professores já desenvolveram com as crianças ou vinham desenvolvendo nesse primeiro bimestre e alie essas habilidades a esses materiais. A gente precisa enxergar que algumas habilidades essenciais que foram pensadas pela IFAP, pelo CI, melhor dizendo, elas estão presentes no currículo paulista. E, na verdade, vejam, a equipe dos anos iniciais fez um levantamento. Das nove habilidades estruturantes contidas no currículo paulista, do primeiro ano, existem nove. A COPEDI escolheu sete dessas habilidades para serem as essenciais trabalhadas nesse distanciamento. Para o segundo ano, existem nove habilidades estruturantes e a COPEDI escolheu sete delas. Já no terceiro ano, teve uma ideia igual aí. O currículo paulista traz dez habilidades estruturantes e a COPEDI manteve essas dez. No currículo paulista do quarto ano, nós encontramos 15 habilidades e a COPEDI selecionou nove. Não que as demais não sejam importantes, viu, gente? Mas é que a gente está pretendendo aí encerrar, né, esse isolamento, voltar à escola e fazer tudo como sempre foi feito. Para o quinto ano, o currículo paulista tem dez habilidades estruturantes e a COPEDI relacionou cinco delas para que façamos, então, estudos entre os materiais e para que as crianças não fiquem aí e defasadas de um trimestre para o outro. Enfim, quando a gente trata das habilidades essenciais, especificamente sobre os números, nós temos aí, então, o elenco de sete habilidades, como eu falei, mas nós, dos anos iniciais aqui da diretoria de ensino, selecionamos duas para ser um exemplo, para vocês entenderem como é que elas estão sendo articuladas no material do Aprender Sempre. Então, olha, no primeiro ano, a habilidade número seis, construir fatos básicos da adição e da subtração e utilizá-los em procedimentos de cálculos mentais, escritos e para a resolução de problemas. A segunda habilidade, pensada também, estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, no mínimo de 20 elementos, por estimativa e ou por correspondência uma a uma, dois em dois, para indicar tem mais, tem menos ou tem a mesma quantidade. O importante é que a gente, ao manipular os documentos, os materiais que estão com as crianças, e enxerguemos que essas habilidades estão no Aprender Sempre, essas habilidades estão nos exemplares do EMAI, agora é o volume um do EMAI para todo mundo, essas habilidades muitas vezes encontram-se também nos livros didáticos, através das atividades que os autores selecionaram ali. Isso é que não pode ficar desvinculado. Nós não podemos perder de vistas essas habilidades essenciais para que, ao formularmos mais atividades, ampliarmos mais esse repertório de atividades para as crianças, não fiquemos longe disso, não fiquemos longe dessas habilidades essenciais. A gente não pode ficar longe de um documento oficial, que é o currículo paulista. Então, para aquelas crianças que estão tendo a oportunidade de assistir às aulas remotamente, pelo canal ou pelo celular, pelo centro de mídias, as aulas estão sendo oferecidas e as crianças, estamos acreditando que estão acompanhando com seus familiares. Mas nós temos que pensar também naquelas crianças que não têm o telefone celular, a antena digital com o canal. Nós temos crianças com baixa pobreza e baixíssima pobreza. Então, é nelas que também nós estamos pensando. De tempos em tempos, a escola, cada escola vai se organizar quinzenalmente ou de três em três semanas, fica a critério aí da equipe gestora, que as atividades também poderão ser oferecidas a essas crianças e impressas. Então, quando vai se imprimir tais atividades, quem formulou-as foram os professores. Então, os professores têm que pensar direitinho que atividades serão essas boas que atendam a essas habilidades disponíveis agora pela Coped, pela EFAP, pelo CFAI, para que as crianças não fiquem distantes daquelas que estão assistindo o canal de mídia ou na televisão. É isso que precisa ser entendido. Não são quaisquer atividades, são atividades pautadas nessas habilidades essenciais que a Secretaria de Estado de Educação nos colocou como um norte a ser seguido. Nós teremos algumas telas à frente que terão exemplos. No próximo slide, nós vamos ter uma continuidade dessas habilidades essenciais do segundo ano, que nós trazemos aqui a habilidade 1 e a habilidade 6. Comparar, ordenar e registrar números naturais até a ordem de centenas pela compreensão de características do sistema de numeração decimal, que é o valor posicional e função do zero. Vejamos, aqui não se trata ainda de ficar trazendo aquela unidade, dezena e centena, a letra, em cima de cada número, por exemplo. Esse valor posicional, ele vai ser bem exemplificado numa das atividades que estão, inclusive, no Aprender Sempre, e também tem no EMA e certamente tem no Livro Didático, mas sem as letras ainda. A gente precisa dar um tempo com isso. Precisamos entender o número como um todo. Entender o número carregando essas unidades, essas dezenas ou essas centenas. E não olhá-lo parte a parte. Letra com o número. Porque se a gente, se eu trouxer um exemplo aqui, se a gente analisar o número 102 e a gente fizer uma espécie de questionamento a quem é do passado e perguntar, no número 102, quantas dezenas tem? É bem capaz que alguém diga que não tem nenhuma. Porque se a letra D está em cima do número zero, ele vê que zero é ausência de elementos. Então, não tem dezena ali. Mas é um grande engano. Porque no número 102, nós temos dez dezenas. Então, é por essa razão que a gente solicita que as letras ainda não sejam colocadas em cima dos números, isoladamente, nesse momento do segundo ano. É mais para frente que a criança vai entender que número é esse e de que maneira ela vai utilizar essas letras. Na segunda habilidade, que é a número seis, nós podemos entendê-la como resolver e elaborar situações, problema, de adição e de subtração, envolvendo números de três, desculpe, envolvendo números de até três ordens com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais. Aqui vale ressaltar que o estudo dos campos conceituais que Gerard Vernot nos traz como uma pesquisa, uma vasta pesquisa, vale muito a pena que os professores coordenadores tragam isso nas ATPCs para uma conversa, para um estudo, não digo tão aprofundado, mas de pelo menos saberem que ideias estão permeando ali as situações, problema, a serem oferecidas para as crianças. No slide posterior, nós vamos olhar agora as habilidades essenciais do terceiro ano. Selecionamos aqui uma, a número cinco. Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para desenvolver problemas significativos envolvendo adição, subtração e multiplicação com números naturais. Importante aqui ressaltar que no terceiro ano, além do campo conceitual aditivo, nós temos também o campo multiplicativo e dentro dele nós temos a multiplicação e a divisão. Então, é importante sim que os professores coordenadores tragam um texto de Gerard Vernot ou da professora Célia Carolino para se tratar dessas ideias que permeiam esses dois campos e os professores terem um pouco mais de familiaridade com essas ideias e poderem oportunizar as crianças a fazerem, a se ousarem a resolverem problemas não tão como os do passado, não tão simples como o do passado no seu enunciado. Eles trazem, sim, uma incógnita muitas vezes e a criança naquela ânsia sempre pergunta, por exemplo, se é de mais ou se é de menos. E existem problemas que a gente pode resolver ou por uma adição ou por uma subtração dependendo do enunciado dele. Então, seria bem bacana que os professores coordenadores recuperassem alguns textos que já foram oferecidos em orientações técnicas da diretoria de ensino por nós e que trouxessem à tona esse estudo dos campos aditivo e multiplicativo para que os professores se pautem e se sintam mais seguros para ensinar a essas situações problema das crianças. Na próxima tela, a gente tem o quarto ano, trazendo as habilidades essenciais 3 e 4, onde resolver problemas, resolver e elaborar situações problema com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas como cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas e ou arredondamento do resultado. A outra, calcular o resultado de adições e subtrações, bem como entre multiplicações, divisões e números naturais, para ampliar e desenvolver as estratégias de cálculo. Bem, essas duas habilidades, elas mostram para a gente o quão importante, já no quarto ano, as crianças estarem bem sintonizadas com as quatro operações e sejam através de seus recursos próprios que resolvam os seus problemas, as suas situações que forem dadas a elas de um jeito muito tranquilo que antes foi feita só por desenhos até então, agora já o algoritmo, a conta propriamente dita, vem à tona. Eles podem também utilizar-se das estimativas, dos arredondamentos que facilitam muito. Muitas crianças se ousam a fazer cálculo mental, que é algo bem bacana que a gente, num dado momento aí da história, o cálculo mental foi deixado de lado, mas agora ele é preciso ser desenvolvido. Então, no quarto ano, já no final do terceiro, no quarto ano, a gente vem propondo que as crianças, os professores sejam colocados à frente de atividades e situações que esse cálculo seja desenvolvido. Vejam que as adições e as subtrações, bem como as multiplicações e as divisões, elas estão trazendo estratégias de cálculo para que a gente possa ampliar o universo do sistema de numeração decimal. Quanto mais nós todos manipulemos situações que trabalhamos com os números, mais o universo do número se amplia. É bom que isso seja pensado e repensado por todos nós, porque a gente muitas vezes erroneamente acha que é só através de quadros numéricos que as crianças prendem número. Não, né? E falando nisso, vamos pensar também no oferecimento desses quadros numéricos, que todos esses materiais que eu disse, eles trazem uma gama de quadros numéricos que não é só aquele que muitas vezes nós observamos quando vamos até a escola, do 1 até o 100. Não, gente, do 1 até o 100 ficou para um aprendizado. Nós precisamos aumentar esses números, o quadro precisa ser trocado. Muitas vezes um quadro só de dezenas cheias, outras vezes um quadro com intervalos numéricos entre 150 até 200, para entender quem é que está ali entre um número e outro, quem é que faz parte do sucessor, do antecessor, de quem está à direita, de quem está à esquerda, não é? Precisamos pensar também sobre os quadros numéricos, viu? Vamos lá para o quinto ano, observar as habilidades essenciais, para partirmos então para um trecho, um excerto que nós retiramos do EMAI bem significativo. Aqui no quinto ano, nós pensamos, para trazer como exemplo, a habilidade número 7. Resolver e elaborar situações problema de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Eu gostaria só de chamar a atenção de vocês aqui, que o fato de os números racionais serem citados, não significa que chegou a hora deles aparecerem. Não, não, né? Essa representação decimal, de alguma maneira, ela vem sendo já trazida no terceiro ano, no quarto ano, através do sistema monetário, através da altura das crianças, de uma maneira bem contextualizada, de maneiras que as crianças enxerguem isso, além dos muros da escola. Mas aqui, nós estamos falando da elaboração e da resolução de situações problema. Então, em dados momentos, nós também precisamos sair um pouco daquele conforto, nós professores. Nós precisamos dar a conta para as crianças e solicitar para elas, em dupla na maioria das vezes, para que elas formulem uma situação problema que resolva aquela conta. Porque o cotidiano nos mostra que nós oferecemos a situação problema e elas nos trazem a conta. É claro que isso é bom, precisa ser feito, mas se a gente fizer o contrário, quantas surpresas a gente vai ter? Bom, vamos lá. Partimos agora para a unidade 1 do EMAI. Eu queria chamar um pouquinho de atenção aqui para vocês, para duas pessoas, duas pesquisadoras muito especiais, que norteiam os nossos estudos, que são a Adélia Lerner e a Patrícia Sadowski, entre outras e entre outros tantos, né? Que a educação matemática nos ajuda a entender melhor a matemática, mas essas duas, elas estão contidas na unidade 1 do nosso material do EMAI e elas escreveram um trechinho que está aqui, no aporte teórico que está maior lá no EMAI, mas nós pinçamos aqui algumas partes desse aporte e que em 96 elas nos trouxeram como pesquisa. Então vejam, os números, né? A unidade temática números mostram que as crianças têm conhecimentos prévios sobre as funções dos números em seu cotidiano, seja em seu aspecto cardinal, ordinal, de medida ou de codificação ao entrarem na escola. E o que é um erro muito grande, existem professores que acham que as crianças de primeiro ano são tábulas rasas, são sacos vazios, potes vazios. Não são. Elas sabem números, elas vivem entre esses números dentro de casa, elas contam, elas brincam de escolinha, elas manipulam livros onde esses livros têm páginas, elas moram em casas que muitas vezes têm números grandes, moram em apartamentos que também têm números grandes. Então como é que a gente fica insistindo naquela ideia de ensinar do 1 ao 10? Precisamos pensar a respeito disso também. Muitas vezes também achamos que as crianças só sabem os números na sua relação com o mundo, o número como o algarismo propriamente dito. Mas não, elas sabem o que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro. É um outro aspecto que o estudo dos números nos traz. Outra coisa importante que a gente tem que relembrar aí é que o número também ocupa uma posição, um aspecto, ele carrega um aspecto de codificação, onde placas de carro, números de telefone, são essas denotações. Essas são as codificações que o número se veste, né, com uma outra roupagem que não é nem o cardinal, nem o ordinal. Precisamos também trazer esses números à tona. Construir uma agenda, muitas vezes observar e trazer por escrito o que é que eles observaram de diferentes números que estão ao seu redor, né. A medida, por exemplo, dizer o tamanho deles ou o tamanho da cama deles, e aí eles vão medir em palmos, depois a gente vai traduzir mais para frente pela medida, né, o número em sua medida, enfim. Isso vai avançando, vai se organizando dentro dessas habilidades que eles vão adquirindo e desenvolvendo, através dessas competências que eles também vão ficando competentes, né. Continuando aqui nas ideias da Adélia e da paciência. Apropriar-se nas vivências das crianças, na exploração de atividades diversificadas, em que as funções sociais dos números fiquem explicitadas. É mais ou menos isso que eu estava dizendo anteriormente. Associar esses números que elas aprendem na escola para a vida, para fora dos números da escola. Os números, eles fazem parte de um mundo. Então, eles não estão trancados lá dentro do armário ou só em cima da mesa da professora, né. Eles fazem parte da nossa vida cotidiana. Então, a gente mais do que nunca tem que oferecer situações onde as crianças enxerguem esses números no dia a dia delas e não só dentro da escola, de maneira infantilizada. precisamos organizar esses conhecimentos para planejar as aulas e as intervenções. Isso, fortemente, o nosso material do EMAI já faz. Mas é bom sempre lembrar aqui no nosso PowerPoint, né, no documento que vai ficar depois também para vocês utilizarem futuramente. Na próxima telinha, a gente dá continuidade, trazendo as situações problema como um vínculo ao cotidiano do aluno também. Então, não fazer mais aquelas propostas de situações problema onde fui à feira e comprei seis melancias. Pensa, como é que eu carrego seis melancias? Então, a criança percebe que isso não é real. E dá muito bem para a gente ampliar essas ideias que os materiais nos trazem de forma real, de forma normal. A palavra é essa mesma. O estudo dos campos concituais de Gerard Vernot, eu já citei. O pensamento aritmético, algébrico e geométrico precisam fazer parte também dessas conversas, dessas formações de ATPC e de EMAI. As observações de objetos no cotidiano, é algo que a matemática nos cerca. Basta olhar para o lado, olha quantas formas e figuras, geometria que a gente encontra, olha para um cantinho, já enxerga um ângulo. Atividades de medidas de tempo inseridas no dia a dia da criança. Então, hoje o dia amanheceu nublado, amanhã ele pode estar sol, pode estar também, é uma previsão que a gente está fazendo, já é um outro campo que a gente vai adentrar. Enfim, os professores não podem deixar de lado as orientações curriculares, que é o nosso currículo paulista, que são o caminho que nós devemos seguir para poder ensinar bem essas nossas crianças. Bem, na próxima tela, no próximo slide, vem a unidade 2, carregando também os números. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para não me perder no horário, gente. Um segundo só. Bem, dentro do campo aditivo, por meio da resolução de problemas, que trazem as ideias de composição e suas variações e de transformação. Transformação, desculpa. O campo aditivo tem lá as suas ideias, né? Não vou trazê-las à tona agora aqui, mas duas delas, que são a de composição e a de transformação, já fazem parte desse universo que as crianças encontram nos materiais e que os professores têm a capacidade de ensinar. Tá certo? Problemas em que suas informações são apresentadas em forma de tabelas simples. Então, vejam que tabelas, gráficos, começam a fazer parte também de situações problema que no passado isso não existia. Quantas vezes as crianças se deparam com tabelas mostradas em telejornais, em jornais, principalmente nos campeonatos, ou quando tem Olimpíada, as crianças gostam muito disso, né? Os eventos esportivos e as tabelas são uma maneira muito boa, muito boas, bem bacanas, para que resoluções de problemas sejam feitas através da análise delas, dessas tabelas, do olhar que se debruça sobre elas. O trabalho com a adição de números naturais, além de ser explorado nas situações problema, aparece com o uso de fichas sobrepostas para que os estudantes reflitam sobre a adição dos números envolvidos por meio de decomposições e, em seguida, compreendendo o respectivo algarismo. Esse item é bem importante porque as fichas sobrepostas, elas vêm sendo apresentadas para as crianças desde a mais tenra idade, quando chegam à escola. As fichas sobrepostas ajudam na construção do número propriamente dito. Mas, um pouco mais adiante, essas fichas também podem fazer parte desse universo da adição, por exemplo, onde as crianças vão decompor essas dezenas cheias, as centenas cheias, e elas vão observando que, na medida que elas encontram estratégias para trabalhar com as dezenas cheias, elas utilizam um modo, elas se apropriam desse modo para simplificar a adição, por exemplo, e juntar depois as unidades que ficam ali esperando, porque adição nada mais é que somar-se centenas, dezenas, unidades. Mas a ficha sobreposta aqui tem um ponto bem bacana que a criança pode fazer as decomposições numéricas ajudando nas adições. Muitas vezes, isso é deixado de lado. Muitas vezes, talvez o professor desconheça. Mas, mais uma vez, eu peço para os professores coordenadores que estejam assistindo se pautarem no material do EMAI, que ele tem bons aportes teóricos ali, com exemplos de boas atividades, para que essa, por exemplo, venha à tona. Que professores se sintam tranquilos, à vontade, para fazer e desenvolver essas atividades com as crianças. Bom, nós continuamos agora trazendo os exemplos que eu disse para vocês, contidos no material do Aprender Sempre. Então, a gente vê aqui o primeiro ano, que está focando a situação problema. Nós estamos falando, ao mesmo tempo, de números e de situações problema. Então, a gente vê na sequência 3 os números da nossa turma. Então, aqui, logicamente, as crianças lá em casa têm que lembrar dos coleguinhas da escola, da classe, ou mesmo que não se lembrem, minimamente as famílias têm que olhar para essa atividade e dar uma mão, se caso eles precisarem. Mas é o momento em que eles vão ver o que é maior do que este, menor do que aquele, o que está entre este e aquele número. Então, neste momento, de novo, o quadro numérico faz uma grande diferença, não só para a consulta, mas para que eles se lembrem. No momento que a professora estava fazendo leitura do quadro numérico, explorando esse quadro numérico, trazendo para as crianças as regularidades que existem no quadro numérico, por exemplo, uma coluna que todos os números terminam em 2, outra que todos terminam em 5, outras que todos os números terminam em 0. Então, eles vão percebendo que isso vai se repetindo ao longo dos vários quadros numéricos que lhe forem oferecidos. existe uma espécie de característica, de regularidade, de algo que se repete, de algo que dá pista para a criança entender o que é que está acontecendo ali com o número, na sua evolução, no seu antecessor, no seu sucessor. Então, quem está 10 acima dele, 10 abaixo dele, isso ajuda bastante. No outro slide, nós temos aí um exemplo do segundo ano. Olha que bacana, né? Algumas etiquetas que identificam as caixas de brinquedos, que brinquedos são esses e a quantidade de brinquedo que está em cada caixa. Então, vejam que tem os números ali e as crianças têm que, elas serão solicitadas para escreverem os números na ordem crescente. Então, vejam que é um desafio um pouco maior, mas, no momento que a criança se vê meio perdida ou com alguma dificuldade, ela pode solicitar, sim, para um familiar ajudá-la. Então, é isso que precisa ficar claro para as famílias, que elas podem ajudar as crianças. O que não pode é resolver por elas, resolver para elas. Cada criança resolve do jeito delas, tá? Vamos ao próximo slide, onde tem uma segunda atividade aí que a gente achou bem pertinente trazer, ela já faz parte do terceiro ano, onde a discussão de situação problema vai acontecer com os membros da família, porque, no caso, aqui a gente não tem os coleguinhas da escola, né? Então, existe uma situação problema onde a criança tem que fazer a leitura, nós esperamos que ela já seja uma leitura autônoma, porque nós estamos falando de terceiro ano, e ela vai colocar ali a resolução que ela encontrou, seja a resolução por desenho, mas num terceiro ano a gente já gostaria que ela estivesse com a firmeza, né, de se fazer os algoritmos, que são as contas, ou de alguma outra estratégia que ajude-a a chegar no resultado que a conta vai mostrar. Às vezes, ela quer deixar dois registros, um desenho e uma conta, é totalmente natural, e a gente fica feliz quando vê isso sim, vê que maneira a criança pensou, que maneira que ela chegou àquele resultado, isso é bem bacana. No próximo slide, nós vamos ver a continuidade dessa atividade anterior, que é a resolução de outros problemas, né, da mesma maneira, pode ou não solicitar alguém da família, só que aqui, a gente propõe, né, o material propõe que a criança, além de fazer a atividade, a resolução, ela vai buscar depois, certificar-se, se está correto ou não sua conta, fazendo o algoritmo na calculadora. Então, a calculadora, ela não vem para derrubar todo o conteúdo que a professora ensinou, ou derrubar tudo aquilo que a criança construiu, de maneira alguma. Nós temos atividades com calculadora excepcionais onde são desafios que a criança vai colocando ali no visor da calculadora e ela vai chegando a resultados onde a própria atividade conduz ela chegar. Mas aqui, nesse momento, a calculadora vai servir para conferir o resultado que a criança adquiriu ali na conta ou na contagem que ela fez na resolução que ela se pautou. Bom, o outro slide vai trazer um exemplo aí para o quarto ano onde a situação problema na verdade tem um enunciado ali, tem algo que a família pode ler junto com a criança e depois pede-se para praticar. É uma resolução que não é de um problema propriamente dito, mas são resoluções de algoritmos, são das contas. Então, um dado momento tem o resultado a ser colocado e num dado momento tem que o resultado seja, ele antevenha antes da continha. Então, é uma maneira diferente, é uma brincadeira que se faz, né, para a criança sair um pouco daquele, daquela mesmice da conta ser sempre colocada da mesma maneira. No outro slide, a gente vai trazer uma coisa bem gostosa dentro do quarto ano ainda, que as crianças amam fazer, né, são as tais brincadeiras, os enigmas, os jogos, e a gente vai oferecer ao longo desse tempo que a gente vai ficar um pouco mais distante, alguns jogos para vocês também, né, nas próximas ATPCs a gente tem essa proposta de oferecimento, mas aqui é uma maneira diferente da criança estudar a tabuada, trazer resultados de multiplicação que não seja através das tábuas, né, que são as ditas tabuadas. Então, aqui as crianças têm uma espécie de labirinto aí, né, se eu posso dizer assim, que vai depender do resultado que ela colocar num espaço para se certificar, se multiplicar esse resultado por um número que já está colocado, ela vai conseguir um resultado que também vai ajudar na próxima multiplicação. Então, são multiplicações por dois e por três, né, as famílias podem achar até mamão com açúcar, mas não é bem assim, vocês professores também podem achar que é muito fácil, mas não é tão fácil assim, porque se a criança errar o resultado de uma quadrícula, ela pode desandar todo, todo outro cálculo ou todos os outros cálculos que ela for realizando aí ao longo da atividade, tá bom? mais uma atividade dentro do quarto ano que a gente, enquanto diretoria de ensino, núcleo pedagógico, achou bem conveniente deixar aqui que são os problemas de lógica, eles não são tão explorados, eles não fazem parte do dia a dia das crianças, mas vez ou outra o material do EMAI traz, o Aprender Sempre traz, os bons livros didáticos trazem, e é bacana a gente ler esse tipo de situação, né, esse probleminha que não tem conta para fazer, mas as crianças, as pessoas que são colocadas à frente dele têm que procurar pistas, começar a procurar informações que estão escritas ali, começar a organizar maneiras de descobrir a resposta desse problema. é muito bacana, eu acho que quando a gente chama, né, um parceiro para tentar descobrir esse problema de lógica aqui, é muito confortável também para o menino ou para a menina que está lá em casa, tá bom? Bom, a gente parte agora para duas outras atividades aí, né, falando um pouquinho dessas tábuas de multiplicação e a resolução de problemas, que num dado momento eu já até me antecipei ali, mas muitas vezes os problemas podem ser resolvidos por diferentes estratégias e utilizando diversos conteúdos, conhecimentos matemáticos, né, mas existem algumas situações nos quais o conhecimento e a utilização dessas tabuadas, dessas tábuas, elas facilitam e muito a resolução. No próximo slide, a gente vê que fazendo combinações, por exemplo, de roupas, de sabores, de sorvetes com caldas, de cores, né, são os tipos de resolução de problema de combinação, os combinatórios, bem gostoso de fazer, as crianças, até onde eu sei, amam fazer isso, elas não encontram grandes dificuldades, pelo menos é o que a maioria dos professores nos relatam quando vamos até as escolas, fazer um acompanhamento mais de perto, conversar um pouquinho mais, seja em ATPC ou seja mesmo até na hora do recreio, né, as crianças gostam muito desse tipo de problema, então ele veio aqui também para dizer que ele faz parte desse rol inicial aí, desse primeiro bimestre, para que ninguém fique ocioso, tá certo? Bom, num outro slide, a gente está partindo para o quinto ano, o que que a gente vê aqui, né, ele está um pouquinho mais extenso, as letras estão um pouquinho menores também, mas enfim, a gente vai tentar trazer à tona aí essa atividade que é a de resolução de problema, então tem lá a proposta, né, os dados, as condições e as perguntas dos problemas, resolver problemas de matemática envolvendo a leitura e a interpretação desse texto, porque o problema em si é um tipo de texto, eu preciso ler, identificar, principalmente a pergunta que ele está me fazendo e aí então começar a procurar nesse texto onde estão essas pistas para que eu possa, números na maioria das vezes, onde eu possa resolvê-lo e poder responder a pergunta. A compreensão do problema exige de quem se propõe a resolvê-lo o estabelecimento de relações entre os dados, o modo como eles se articulam entre si e como podem ser operados para responder à pergunta proposta. Vamos praticar. Leia os problemas abaixo. Eles podem ter dados a mais ou dados a menos. Reescreva os textos dos dois problemas, retirando os dados que estiverem a mais ou completando com os dados que estejam faltando para que os dois problemas sejam possíveis e serem resolvidos. Vejam bem, eu não vou ler os problemas que estão aqui, mas uma reflexão a gente pode fazer. Será que nessa minha trajetória enquanto professora, profissional da educação, eu ofereci problemas desse tipo para os meus problemas do ano passado, ano retrasado, outro ano, na década passada? Será que eu fiz isso? Quantas vezes eu pensei em dar um problema desse, mas pensei não, acho que não, melhor eu ficar naqueles convencionais mesmo. Vejam, cada vez que o professor ousa, mas ousa de uma maneira segura, de uma maneira apautada em documentos oficiais, ele está abrindo, ampliando para esse aluno, ajudando a esse aluno a, num dado momento da vida, organizar mentalmente muitas coisas que vão fazê-lo melhor e a resolver rapidamente uma situação que seja colocada para si. Quando a gente só oferece problemas daqueles explícitos, ele faz uma conta e ele chega na resolução, ele pode ser induzido a pensar que na vida toda sempre vai ser daquele jeito. E não, muitas vezes a gente tem que dar um problema que muitas vezes não tem solução. Uma situação, problema que no enunciado está dizendo sobre frutas e a pergunta seja de idade, por exemplo, só que ele só vai acertar esse problema se ele disser professora, não dá para fazer esse problema não, não tem continha que dá certo aqui. Aí a gente fala parabéns, você já acertou o problema, porque de fato ele não tem solução. Isso é bem bacana que a gente pare um pouquinho para pensar, porque muitas vezes a gente cai nesse vício, entre aspas aí o vício de sempre fazer aquilo metodicamente. Não, gente, a gente precisa desmontar alguns tijolinhos de vez em quando, a gente precisa fazer com que os alunos sejam colocados em situações que muitas vezes vão desestabilizá-los para eles avançarem nesse conhecimento. É assim que a gente vai tentando, viu? Bom, tem ainda um problema de lógica aqui no próximo slide, que eu acho que vai ser uma maneira bem bacana da gente quase fechar aqui essa fala inicial, essa nossa conversa. Deixa eu olhar de novo aqui o horário para não atropelar depois a minha colega Grazi, que vai ter uma participação muito especial aqui. aqui eu tenho até... É, eu estou bem avançada aí no meu horário, mas, gente, só lembrando, ficou alguma dúvida aí pelo meio do caminho? Escreva naquela avaliação, tá? Estou falando isso com os professores, mande essa avaliação para os seus professores coordenadores e os professores coordenadores. Na medida que se sentirem confortáveis de responder, já respondem. Na medida que melhor consultar o núcleo pedagógico, pode mandar para nós, tá? Nós temos os nossos polos de acompanhamento, vocês podem se sentir à vontade para mandar essas perguntas, sejam dos professores ou de vocês mesmos, professores coordenadores, que a gente vai ter o maior prazer em respondê-las, tá? Bem, nessa atividade aqui de resolução ainda de problema, é a atividade 4, é um problema de lógica, né? Já um desses problemas veio à tona no início dessa nossa explanação, mas um probleminha muito tranquilo, não me lembro se foi para o primeiro ou para o segundo ano, mas bem tranquilinho, né? Onde as crianças têm que arrumar um jeito de ir encaixando, né? Essas pistas que o problema traz para tentar responder a pergunta que está colocada ali. Então, vejam, vejam como ele é bacana e eu vou lê-lo na sua íntegra, porque ele vai fechar esse nosso, essa nossa formação aqui, de uma maneira que vocês podem estar pensando e as famílias também, né? Mas vai ensinar lógica para a criança pequena? Vai, vai ensinar lógica. A lógica faz parte da vida da gente sem a gente perceber, né? Num dado momento a gente vai trazer também a álgebra aqui para a gente conversar um pouquinho, e a mesma coisa pode ser pensada inclusive pelos professores. Meu Deus, vai ensinar álgebra para a criança pequena? Vai, que não é a álgebra propriamente dita, é um pensamento algébrico que a gente vai desenvolver com as atividades que estão sendo propostas nos materiais, tá? Mas é uma maneira muito gostosa, é um estudo muito bem pensado, muito bem proposto, são atividades bem sadias e olha, já grandes surpresas nós estamos tendo a partir de entrevistas que a gente faz aí com as crianças. A gente pergunta, a gente tem, né, notícias de alguém que perguntou assim, olha, conta aqui para mim uma coisa, tem uma escola tão linda, cheia de árvores, né, passarinho para todo lado, borboleta que vem aqui nas flores, bacana mesmo sua escola, mas diz aí para mim do que é que você mais gosta aqui, hein, por incrível que pareça, pasmem, eu gosto do EMAI, quer dizer, eu gosto de matemática, então, há quanto tempo a gente está esperando uma notícia dessa, gente? É gostoso, é gostoso ouvir, né, mas vamos fechando aí essa nossa atividade é, da, que traz o, que está contida, desculpa, no material aprender sempre, é a atividade 4, é um problema de lógica, então eu vou lê-lo na íntegra, tá? Você sabe como o detetive e o cientista trabalham? Eles procuram pistas, combinam informações com a finalidade de descobrir algo, o problema de lógica é assim, a resolução, na maioria das vezes, não envolve a realização de adições, subtrações, multiplicações ou divisões, que exige de quem se propõe a resolvê-lo a leitura atenta das pistas acompanhada das perguntas. Que conclusão eu tiro dessa pista? Como ela se relaciona com as conclusões que eu tirei após a leitura das outras pistas? Então, vamos praticar. O Antônio, o Bernardo, o Carlos, o Diogo, o Ernesto e o Felipe tem como animais de estimação um cão, um gato, um peixe, um canário, uma arara e um hamster, não respectivamente nessa ordem. Descubra quem é o dono de cada animal sabendo o que. Vai ficar como tarefa de casa para vocês. O Antônio, o Bernardo e o Felipe não gostam de animais com pelo. Olha as ciências ajudando agora, hein? O dono do canário brinca muitas vezes com o Antônio. O dono do peixe tem um ano a mais do que o Antônio e um ano a menos do que o Felipe. O dono do cão já viajou de férias com o Carlos e com o Ernesto, mas nesse ano só vai viajar com o dono do gato. Então vejam, tem uma porção de informações que as crianças, as famílias, as professoras, os professores, todos nós temos que ser atentos a elas, verem o que de fato cada uma dá de pista para uma próxima, organizá-las, montar quebra-cabeça, um vai para lá, outro vem para cá, não importa o jeito. É assim que a gente vai tentando resolver um problema de lógica e fica aí como um desafio, tá? nós vamos deixar toda a bibliografia para vocês no último slide. Os nossos contatos também estão no slide e que vem fechando aí essa primeira parte da apresentação e eu espero, né, que a gente tenha conversado um pouquinho, foi só o início dessa matemática, né, que vem sendo aí tão bem desenvolvida em algumas escolas, em algumas tem que engatar, né, uma primeira aí e ir com fé, mas a gente está fazendo o possível, o possível para que a matemática seja um pouco mais gostada pelas pessoas, não só pelas crianças, porque toda criança gosta, é o adulto que vai tirando esse gosto do adolescente, do rapaz, da moça e depois do adulto, tá? A matemática é gostosa, ela faz parte da vida da gente, sem ela a gente não vive, ela ajuda a gente em muitos momentos, dentro de mercado, em posto de gasolina, em loja de material de construção, e ela precisa ser, de fato, olhada com bons olhos, não como um bicho de sete cabeças, tá bom? Eu acho que a gente pode agora deixar alguns minutinhos aí para a gente tomar uma água, para depois a nossa colega Grazi chegar e falar um pouquinho da educação especial, tá bom? Grande abraço para vocês e até daqui a pouco. Ok. É uma gratidão estar aqui com o pessoal dos anos iniciais, agradeço, tá? Eu sou a Grazi, PCNP de Educação Especial, tá? E eu trouxe aqui a fotinho da Tereza e da Silvia, que são colaboradoras aí, né, na educação especial. Então, eu vou começar falando um pouquinho do objetivo, né, de eu estar aqui hoje com vocês. orientar vocês, PCs e professores, sobre a importância de elaboração e encaminhamentos de roteiros de estudos para os alunos da educação especial. Ok? Então, eu gosto de trazer sempre a resolução, né, que é onde nós estamos apoiados, que é a resolução 68 e a instituição CEGEB de 14 de janeiro de 2015. E eu costumo sempre brincar, né, que essa instituição CEGEB é a nossa Bíblia, porque ela é muito grossa, mas ela vem dividindo todas as deficiências. Então, quando a gente tem alguma dúvida do que é aquela deficiência, de como nós podemos inserir os nossos alunos com deficiência nas escolas, como que a gente vai fazer a matrícula desse aluno, como fazer uma adequação curricular. Então, nessa instituição CEGEB, você encontra todas as respostas, tá? Então, ela vem dividida pelas deficiências. Então, eu deixo aqui como material de estudo, sim, para a gente. Tá ok? Então, vamos lá. Público-alvo da Educação Especial. As deficiências, deficiência intelectual, DI, deficiência auditiva, DA, deficiência visual, DV, e deficiência física, DF. Depois, nós temos os transtornos do espectro autista, que nós chamamos carinhosamente de TEA, tá? E altas habilidades e superdotação. Então, esse é o nosso público-alvo da Educação Especial. Mas eu acho também muito importante, não esquecendo dos alunos com dificuldades de aprendizagem, os transtornos de aprendizagem, né? Que é o TDAH, os dislexos, a descalculia e outros. E também, os doentes mentais, né? Que entra aí a depressão, a síndrome do pânico, a esquizofrenia e outros. Na legislação da Educação Especial, esses alunos não estão incluídos, né? Mas nós temos que ter um olhar diferenciado para eles. Senão, quem terá, né? Então, eu vejo assim que nós fizemos um levantamento de todos os alunos com deficiência, de todos os alunos com dificuldades e de todos os alunos com transtornos e doenças mentais na diretoria de Campinas Leste. E nós vimos um grande número desses alunos, né? Então, não podemos esquecer deles. Aí, eu venho falar um pouquinho sobre que cada ser humano, ele é diferente, né? Duas crianças que recebem a mesma informação na mesma escola com o mesmo professor, né? A vivência diária deles, os valores, o apoio emocional dos familiares e principalmente as habilidades cognitivas inatas do indivíduo transformam cada um de nós em um ser único com relação à aprendizagem. Então, a parte emocional ela entra muito, né? Como esse aluno vai estar aprendendo? Então, eu acho muito importante quando nós estivermos olhando, né? Para o aluno, nós estejamos enxergando ele como um todo, tá? A parte emocional também. E isso a gente também leva para os professores, né? Porque muitas vezes se o nosso estado emocional não está bem, nós não damos uma boa aula. Então, é a mesma coisa com o aluno, tá? Eu gosto muito de falar das parcerias, né? É imprescindível na educação especial a parceria com as professoras especialistas das salas de recursos e os professores da sala regular. em Campinas Leste, nós temos 32 professoras especialistas das salas de recursos, né? Que nesse momento elas estão atando de uma forma direta com os alunos e com os pais e os responsáveis desse aluno. Mas, mais para frente, eu vou falar sobre isso, tá? Algumas instruções, né? As instruções têm que ser muito claras, de forma concreta para os alunos, o aluno aprende bem melhor quando as instruções são claras e curtas, né? E a tarefa, quando a tarefa é dividida em pequenas partes, tá? Então, o passo a passo, ele deve ter muita clareza e se for necessário, uma repetição da comanda, ok? É muito importante, né? O estudante, ele receber saber essa comanda de uma forma concreta, tá? Outra coisa é a gente saber elogiar os pequenos avanços desses alunos, tá? O elogio, ele é muito, muito importante, tá? E também, o professor, ele precisa conhecer esse aluno, porque quanto mais ele conhecer esse aluno, mais ele vai poder adentrar nesse mundo desse aluno e vai poder verificar as suas dificuldades, tá? O uso de dicas visuais é muito importante, tá? E muitas vezes, esse aluno, ele precisa de um companheiro na sala para estar ajudando ele. Então, assim, o trabalho em duplas é de extrema importância, ok? Eu gosto muito de falar desses objetivos pedagógicos, pedagógicos, porque a gente não pode esquecer, né? Que o objetivo pedagógico precisa sempre estar ajustado às habilidades que o aluno tem, né? Não que seria esperado que esse aluno tivesse para a sua idade. Então, não importa a idade do aluno ou que série ele esteja, né? O importante é essas habilidades que sejam ajustadas para esse aluno. Cada aluno, ele vai ter o seu tempo de aprendizagem, né? Então, a gente precisa aprender a respeitar esses diferentes ritmos de cada aluno, né? E diferentes aprendizagens para que ele seja mais independente e autônomo em seu cotidiano. Eu penso assim, né? A primícia da educação especial é que o aluno, ele se torne autônomo e independente no seu cotidiano. Se você, professor, conseguir isso do seu aluno com deficiência ou sem deficiência, eu acho que isso aí já é um ganho, né? Para todos, principalmente para o aluno. Você tem que aprender o máximo possível sobre o seu aluno, por isso eu sempre bato na tecla, né? Que a avaliação pedagógica é o material principal. Enquanto você não realizar uma avaliação pedagógica do seu aluno, né? Você não consegue entrar no mundo dele, não consegue saber o que realmente ele sabe, né? Então, sempre que possível, dê um objetivo imediato e concreto de determinada atividade e deixe-o motivado para trabalhar. Essa ajuda dos pais é muito importante, tá? Se você conseguir antecipar o programa esperado para ele e explicando aos pais quais são as habilidades que os pais precisam trabalhar com esse aluno, né? A cada semana ou a cada dia depende muito do que esse aluno consegue fazer, tá? E sempre que possível usar tecnologia, jogos de computador, que tem objetivos claros, porque o aluno ele precisa desse resultado imediato, ok? Vou tomar uma água aqui. como planejar conteúdos e atividades? Essa é uma boa pergunta. Priorizar sempre o ensino de conteúdos funcionais, especialmente para alunos com deficiência intelectual, DI, e transtornos do espectro autista, UTEA, com maior grau de comprometimento. pense no quanto conteúdo a ser ensinado e habilidade a ser desenvolvida serão importantes para a vida diária do aluno e no quanto esse tipo de conhecimento lhe trará maior autonomia. É preciso manter o foco nas potencialidades do aluno e não nas suas dificuldades. Os objetivos devem ser simples e alcançáveis, ok? Então, assim, o professor deve focar na potencialidade do aluno. Ai, Grazi, está difícil. Não, não está difícil. Se você começar a conhecer esse seu aluno, você vai ver que ele tem saberes, né? E muitas vezes não é o nosso esperado, né? Porque nós temos uma expectativa. Então, o professor, ele precisa abaixar um pouquinho a expectativa dele e realmente conhecer esse aluno. É importante lembrar que devemos focar na evolução pedagógica desse aluno, né? Enquanto professores, nosso dever é oportunizar, oferecer possibilidades de aprendizado, variando metodologias, estratégias, recursos, de forma que o aluno avance e se desenvolva. isso é verdadeira adaptação curricular. Eu estava vendo a Lucimara, né? Colocando os exercícios dos números das caixas, né? E aí, se o seu aluno não conhece o número 68, mas você pode colocar um número menor, né? Para que ele consiga fazer. Então, isso já é uma verdadeira adaptação curricular, tá? Então, sempre lembrar, né? Da metodologia que você está usando, da estratégia que você está usando, do recurso que você está usando, né? E qual realmente é a forma que o seu aluno vai conseguir se desenvolver, tá? E aí, a gente abaixa nossa expectativa e olha realmente para esse aluno para ver o que ele consegue, tá bom? Muitas vezes a gente vai ter que fazer esse exercício duas vezes, três vezes, porque daí nós vamos conseguir chegar aonde ele sabe realmente e partir de onde ele sabe para ele avançar mais um pouquinho e depois mais um pouquinho e depois mais um pouquinho, tá? E aí, muitas vezes o professor começa a ter aquele brilho no olhar porque o professor teve que baixar a expectativa dele e chegar até o nível desse aluno e daí os dois começarem a caminhar juntos, ok? Os professores tanto do ensino regular como os especializados deverão manter os registros e portfólios dos alunos organizados, né? Porque só aí o professor vai ter uma clareza do processo evolutivo do aluno. Então, toda vez que você fizer algum exercício relevante, você vai guardando lá, vai guardando essas atividades porque é só aí que você vai ver o quanto esse aluno conseguiu avançar. E aí, todos os BCMPs de todas as diretorias do estado de São Paulo, nós estudamos juntos um roteiro de estudos em casa, tá? Então, aqui seguem algumas sugestões. Deixa eu ver meu tempo, ok. Lembre-se das características do aluno, suas necessidades, potencialidades e conhecimentos prévios. então, nós temos que sempre pensar que o nosso aluno tem um conhecimento prévio, tá? Como a nossa amiga Lucimara falou, dentro da sua disciplina, o que o aluno deve aprender, né? Lembre-se que o conteúdo funcional e prático deve ser levado em conta em relação ao conteúdo acadêmico, formal e mais abstrato. Então, sempre focando, né? as atividades têm que ser práticas, concretas, nada de muito abstrato. Isso eu estou falando para aluno com deficiência, tá? Porque não adianta nada ser muito abstrato, que ele não vai ter essa capacidade de abstrair, tá ok? E eu gosto muito de lembrar que quando a gente fala de deficiência, o objetivo é sim que ele seja alfabetizado, mas nós temos que pensar se realmente esse aluno está pronto para essa alfabetização, porque muitas vezes ele pode não estar alfabetizado, mas ele consegue ter autonomia para se virar no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, é isso que o professor precisa ter em mente, né? E com base no objetivo, define atividades materiais, recursos que contribuam com a sua aprendizagem. É importante considerar as condições de cada aluno, o quanto ele é autônomo para executar as atividades. Então, é por isso que nós temos que focar sempre no aluno. E o professor precisa ter um olhar para esse aluno. Se ele não conheceu o seu aluno, ele não consegue ter um objetivo para esse aluno. E sabe, gente, eu tenho visto nas escolas que o professor traça um objetivo para um aluno, só que de repente, quando ele vai passar isso para o aluno, ele vai ver que o aluno não está tendo a resposta que o professor gostaria. Mas aí é que está o lindo da questão. Se o professor conseguir enxergar isso, ele vai diminuir toda essa, vai tirar um pouco desse conteúdo até o aluno conseguir entender para depois ele começar a partir com a aprendizagem. Daí os dois professor e aluno começam a ter, eu falo, esse desenvolvimento, tá? Porque é muito lindo quando eu chego nas escolas e vejo o olhinho brilhando do professor, que ele conseguiu entender que o aluno aprende de determinada maneira, só que o Zezinho, ele aprende de um jeito, o Paulinho de outro. Então, isso é muito legal. Por isso que nós não temos uma receita pronta, né? E é muito importante também contar com o apoio da família, tá? Porque outro dia eu estava numa escola e a professora falou, Grazi, eu não consegui ensinar adição para Patricinha. Só que daí a mãe me falou que em casa ela gosta de palitinhos de sorvete. Trouxe os palitinhos de sorvete para a sala de aula. Não é que a Patricinha está conseguindo contar de um a cinco? Então, gente, olha isso, são coisas simples que os professores realizam que lá na frente ele vai ver um resultado, né? Então, sim, a gente começa do princípio de que a gente vai do começo, depois nós vamos dificultando e é assim que a gente consegue um bom resultado, tá? Ele tem acesso à tecnologia, né? O seu aluno, ele tem acesso ao WhatsApp, à internet, ao computador. O material e as suas orientações podem ser enviadas por meios digitais ou a necessidade de materiais impressos, né? Como será feita a comunicação entre o aluno e o professor de forma que consiga acompanhar a execução das atividades de desenvolvimento desse aluno? Como será feito o registro das atividades realizadas pelo aluno em casa? Né? Essas variáveis, elas devem ser consideradas sim, tá? Para que você, professor, proponha atividades realmente execuíveis, as situações familiares são diferentes e as atividades devem ser propostas de acordo com o objetivo a ser alcançado, né? E as condições do aluno para executá-los, ok? Ai, meu tempo deu aqui, meu Deus. Vou passar um pouquinho, tá, gente? Tratando-se de alunos com DI e com autismo, né? Com maior comprometimento, se não forem completamente alfabetizados, o professor poderá gravar vídeos com as orientações necessárias aos alunos e poderá solicitar a família que também grave vídeos do aluno com devolutivas da proposta feita. Isso está acontecendo, né? Eu vejo as professoras especializadas mandarem vídeos, né, para os alunos, os alunos perguntando o que realmente eles precisam fazer. Então, essa interação entre professor e aluno é muito importante. Aí, eu falo um pouquinho dos alunos com deficiência visual também, tá? Que a Fundação Dorina Noil oferece audiobooks, ok? Então, esse material vai ser enviado para vocês, né? Lembrando que para alunos com baixa visão, as atividades devem ser ampliadas em Verdana Fonte 24. Também eu coloco aqui alunos com deficiência auditiva, né? Que eles têm o interlocutor de libras, tá? E tem programas de língua portuguesa livres e língua portuguesa para ajudá-los. Depois, eu coloco aqui alunos com deficiência física, né? Que eles gostam muito, né? precisam manipular um computador, né? Ou celular. Então, é uma dica, ok? Altas habilidades também, o enriquecimento curricular, tá? E aí, eu trouxe os materiais do documento orientador, que é o Incluir Brincando, Guia do Brincar Inclusivo e o projeto Escola Viva. Eu dei uma olhada nesse material, usem e abusem desse material, ok? Que ele está muito bom. E aí, sempre lembrando da nossa parceria, né? Nós estamos juntos e à disposição, né? Vamos seguir e vencer essa etapa juntos, né? Gratidão, a minha gratidão e a gratidão da equipe de educação especial, tá? E eu trouxe também as referências bibliográficas, tem livros do Capelato, do Ivan, que falam sobre essa aprendizagem emocional. A educação inclusiva da Rosita Edler, com os pingos nos is, também é uma excelente leitura, tá? Então, eu deixo aqui uma vasta leitura para vocês, tá bom? E eu quero agradecer imensamente essa participação, a primeira de muitas, né? É aí, com a educação especial nos anos iniciais e agora eu passo aí a minha palavra de novo à PCNP Lucimara, a Thala Lucimara. É, isso que a Grazi falou, é muito importante, a gente não pode tirar os nossos meninos da educação especial de foco, jamais esquecer deles, que eles estão aí para aprender também, né? No ritmo deles, a maneira deles, mas que bacana saber que tem tantas coisas boas acontecendo, já relatos de professoras, família se comunicando, é muito gratificante isso tudo. Mas o que fica mesmo hoje, gente, é essa nossa primeira participação em ATPC, né? Todos nós vamos conversar com vocês na medida da tabela aqui que foi encaminhada, né? Então, cada semana um de nós vai conversar, vai trazer conteúdos para estudo, vai tentar fazer essa formação à distância, né? Remotamente, mas é isso que a gente fez hoje. A primeira proposta foi essa, vocês nos desculpem se a gente engasgou, se tropeçou, se fugiu alguma coisa da fala, né? Mas são coisas que a gente não está habituado a fazer, nada como estar pertinho um do outro, como estar ao vivo, como todo mundo falar ao mesmo tempo, a gente fazer xiu, né? Mas é estranho conversar com máquina, mesmo vendo umas carinhas ou outras aqui, mas a gente fez o possível, o nosso possível, não foi o melhor, mas foi o nosso possível, tá? E eu deixo aqui, então, assim, o nosso agradecimento também a todos que vão assistir, se apropriar disso tudo que a gente falou, disso tudo que a gente trouxe como a primeira proposta, a gente espera que de alguma forma isso venha ao encontro das necessidades de cada um que está lá na escola fazendo essa TPC de EMAI principalmente, né? É importante que a gente não deixe de manusear, de trazer à tona e de fazer essas retomadas constantes do EMAI, do livro didático e do aprender sempre de matemática especificamente, o qual eu vim trazer aqui hoje como um bom modelo, como um ponto de partida para que os professores, ao criar atividades para imprimir e oferecer àquelas crianças que não têm o centro de mídias, por exemplo, que se pautem nestes materiais que hoje nós trouxemos para serem boas atividades construídas por eles. Os professores serão agora os construtores de atividades para que nenhuma criança fique sem estudar, nenhuma criança fique para trás. Todas as crianças voltem com o primeiro bimestre bacana, aprendido, bem legal. E a gente se despede deixando aqui o nosso abraço, a nossa saudade que está enorme, mas na próxima semana a gente de alguma maneira vai se encontrando, tá bom? Beijo de toda a equipe para vocês. Tchau, tchau.